Pelo amor de Deus né cara, que que é isso Adriandão, meu, sensacional, vinhentinha de novo. Ah moleque, é no tempo certo né cara. Alô, alô? Isso, tá saindo filho. Me escalaram, o fininho aqui do lado. Ah, o fininho. O fininho. Tá, o fininho, o fininho. Ele me escalou, falou, toca a música que marcaram o Epitro na World. Ó, pra quem tá, pra quem tá conectado aí, tá olhando, tem, é, é sim, que tem aqui, tá, é sim. Com certeza, com certeza. É meu, meu, mas é o negócio seguinte, cara, meu, sensacional, não tem nem o que falar, bicho. Faz tempinho que não tocava essas musiquinhas. Cara, que que é isso, bicho. Foi bem, foi bem. E as vinheta, bicho, não dá né mano. Ó, de novo. Ah, para, meu, o Leandrão Rezende, né mano. Opa. Para aí, Adriandão. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Lógico. Ainda mais aqui ó, do lado, sabe de quem, né. Meu, do mestre, né. É, Anos. Ah, mas não tem, Anos. Mestre não, pai de todos. É o pai de todos, cara. Com certeza, com certeza. Esse cara aqui me ensinou muita coisa, bicho. Sem brincadeira nenhuma, cara. Eu, eu, eu que comecei lá, lá atrás, lá muito, muito, na época de 3 em 1 e tudo mais, o cara já tocava em, na época das BDzinhas já, né, meu. Eu comecei em 3 em 1, ele já tinha BD, cara. O tempo era das gradientes garrard. As garrard. É, verdade. As garrard lá. Não, Boca, vai dar um pio. O Pausa, o Pausa feita por ele mesmo. É, meu. Aqueles botãozinho, né, cara. É o interruptor de, de, de lâmpada, né, bicho. Era uma coisa de louco. Você começou um pouquinho depois. Eu aprendi a soldar o fio com ele. É. Na época dele já tinha MK lá. Já, já era bem mais fácil. É, já era, cara. Já era bem mais fácil. Ainda bem, galera, eu sou novinho, né, cara. 22 anos de idade. Então eu não tô em condição, né, bicho. Nasceu ontem. Mas fala aí, Adrelão. É isso aí. Bom, tocou umas musiquinhas aí que rolava na Warrior, né. Algumas um pouquinho assim, meia diferente, mas teve algum sucesso, com certeza. E eu acho que agora o que interessa é um tal sorteio, né, Ecton. É. É isso aí que tá rolando aqui. Toda rapaziada aí falando o negócio de sorteio. Deixa eu dar um toque antes. O Delzinho, segura aí. Segura a peruca aí, Del. Eu queria mandar um abraço especial pro Banes. Grande. Banes. A gente teve lá em março, fez um revival. No dia que a Warrior estaria completando. Faz as contas aí. A Warrior abriu dia 7 de março de 92. 2002 são 10 anos, 22 anos. É tempo, hein. A gente fez uma grande festa lá. E eu queria, em particular, eu fiquei assim, muito feliz. Não comovido, feliz. Porque apareceram várias pessoas lá que hoje se destacam na cena de DJ. E, cara, assim, eu recebi muito carinho. As pessoas a todo momento falando que eu influenciei muito. Então, isso foi muito legal pra mim. Muito gratificante. Foi muito legal. E, na hora que der, a gente vai fazer uma lá, outra. Uma, uma, um outro revival lá, novamente, com certeza. E, mas foi muito legal isso. Eu queria mandar um abraço pro Banes. Marcelão, que tá aí. O Ilinha, toda rapaziada que fez a Warrior. Eu também, aproveitando o embalo, também quero mandar um abraço pra eles também. São gente boa. É, a gente, a gente tava lá, né. Eu, eu tava lá, eu tava lá pessoalmente ali. E foi, meu, sensacional. Foi uma super festa, meu, bem legal. Com toda a rapaziada que teve presente lá na DJ Pan. E, cara, não dá, cara. É isso, é isso que todo mundo tá acostumado a fazer aqui. E a todos os DJs aí que acompanham a gente aí no decorrer do ano inteiro. Mas foi legal mesmo, foi sensacional. A última coisa, eu prometo que na próxima eu vou tocar aqui. Aqui nas MKs. Boa, boa. Olha aí, olha aí. Eu fiz isso daqui pra o pessoal ver que dá. Dá, cê entendeu? É tecnologia, né? É legal, dá. Desde que a pessoa saiba o que tá fazendo. Cê entendeu? Dá, é legal. Era uma coisa diferente pra galera que curte o site ver que isso daqui também dá. Mas, MK é MK, né. MK não tem nem o que falar, né, cara. Eu comecei nos 3 em 1, não tem nem o que falar. O cara que, meu, eu tinha 3 em 1 ainda. O cara começou antes de mim na Gahard ainda. Na verdade é assim, isso aqui tudo é um conjunto. Nossa, o que vale é música boa. É lógico, cara. É o conhecimento, é aquela coisa toda assim, é aquela troca de energia com todo mundo. E é o que a gente faz aqui com toda a rapaziada durante tantos anos que a gente tá aqui já no ar aí. A gente que começou na época da latinha, né, meu? A gente começou na época da piratinha ali, que, meu, era uma coisa de louco. Por 965 FM aí, a rádio da virada. Né, isso no... Quando o Luiz me chamou pra, meu, pra apresentar o programa, cara. Aquela rádio fez história, cara. Aquela rádio fez história. Aquela lá não tem igual, não. E dentre outras aí, o Luiz que já veio da época de Enigma FM e várias outras. É, na época de Enigma, cara. Na época de Enigma FM. Na Enigma era Gahard, cara. É, eu fiz programa lá, cara. Então, bom. E a gente tá aqui mostrando pra vocês. A gente agora dá a cara a tapa aí e mostra pra você como que é feito ao vivo. Então, você viu hoje aqui e sensacional. Não tem nem o que falar. Adriano, o set impagável, cara. Não, eu aceito. Pode pagar que eu aceito. Não, é impagável. É impagável, cara. Última coisa. Ô, Luiz, boca. Você é... Você é foda. Porra, Luiz. Eu sou o pai do rap, rapaz. É grande, grande, grande coisa aí que aconteceu durante os tempos todos. Aqui, quem tá aí conectado aí? Grande, direi, Banes aí. Fala, Banes. Banes, um abraço. Banes, um abração. O Revival tava muito legal, viu? Esperamos fazer outra aí brevemente. Ó, pessoal, deixa eu desfazer uma coisa aqui. Todo mundo acha que eu pego no pé de certas coisas, mas é o seguinte. É domingão agora? É domingão. Domingão tem o Revival dos anos 80 e 90 com a Leninha, que há muito na lória. Isso, a menina da Sarina. Certo? Isso, isso. Então, abração pra vocês. Eu vou estar nessa festa aí também. É nada, cara. Então aí, ó, já a presença confirmada de DJ Luiz Boca. Também vai, Adriano? Vou, vou estar lá, sim. Vou. Vai estar por lá, então? Vou. Bom, já dando um toque, então, essa festa acontece dia 7 de dezembro, ou seja, próximo domingo agora, a partir das 16 horas, você vai curtir muita coisa boa, o que você curtiu na Warrior, na Sound, em várias outras casas noturnas aí, com toda a rapaziada. O comandante dessa festa é o DJ Christian Pinheiro aí, juntamente com o Cuquinha, tocando o melhor do Hip Hop Clássics, que ele já tocou na Warrior também, o Cuquinha, que, meu, não abre roda, pelo amor de Deus, né, cara? Mas foi uma coisa muito legal aí, juntamente com o Marcelão, o Ilinha e o Ido aí, trocando muita coisa legal. O melhor do Underground Dance, Flashback e House, Jungle Rap e muito mais. Essa festa acontece lá no Meu Lugar, na Avenida Amadora Bueno da Veiga, 4017, na Penha. Informações aí no meulugarsp.com.br ou aqui diretamente no chat da rádio, conversando com o Delzinho aí e obtendo maiores informações, beleza? Fala aí, Adriano. É só, fio, o pessoal quer essa camiseta, cara. Vamos lá, vamos soltear a camiseta. É, vamos soltear a camiseta aí. Vamos ver como é que ele vai... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Ô, João. Quem ganhou, quem ganhou o Del? O Del já fez o sorteio ali, pegou os papeizinhos. Quem, como é que é o nome? Andréia Rosa. Andréia Rosa. Grande Andréia Rosa. Você ganhou uma camiseta, ó, bonitinha da Warrior. Negócio, não. Negócio é o seguinte. Essa camiseta, você vai ver o tamanho que ela usa, tá? Vou fazer na... Isso. Ver a cor que ela quer. Eu vou mandar fazer, mandar entregar aqui, você entrega em mãos pra ela. Tá combinado, Andréia? Sim, então Andréia Rosa, é só entrar em contato aí, entrar em contato com o chat da rádio aí, conversar com o Delzinho, ver o tamanho da camiseta, a cor que você quer, tá? A estampa que você quer e já era. Bom, e uma galera, um abraço aí pra todo mundo que tá no chat, né? Legal. Lógico, todo mundo que tá conectado aí no chat aí. A festa não acabou, tem mais DJ aí a noite inteira. Lógico que não, a gente continua por aqui, tem muita coisa boa aí. Deixa eu dar um toque aí pra toda rapaziada que tá aqui fora. O Branco tá por aqui, Grande Branco, veio pra cá, tá curtindo junto com a gente aí. Kleber Estancari, Grande Clebão, amanhã Clebão tem junto com a gente com a rapaziada aqui. Amanhã o Kleber não vem, mas tem o Ido tocando no lugar dele aí. Glaucio. Tem o Glaucio também aqui junto com a gente, e o Fabiano Zerbini. Meu, tem uma galera enorme aqui, o Carlão tá por aqui, Grande Carlos aí, meu. Sensacional, o cara que curte um flashback de montão aí. Beleza? Meu, a gente continua por aqui, vamos dar uma pausa aí pros intervalos. Isso, vamos arrumar a casinha. Vamos arrumar a casa aqui, já já tem muito mais pra você curtir, daqui a pouco tem Ido Mix, tem Cristian Pinheiro e também tem DJ Fábio San. Valeu, boa noite. É, é isso aí. Meu, esse é o canal DJ, o som que você vê, obrigado Luizão. Valeu, tamo aí. Meu, forte abraço pra você. Quero voltar mais e vou voltar aqui ó, na MK. Vai voltar, vai voltar nas MKs aqui. Vou voltar nas MKs aqui. Adrianão, brigadão mesmo. O ano que vem, é, o ano que vem. É lógico, é com disco aí, rapaz. Esse set eu fiz em flashback, o outro vai ser só o Warrior, só os tops da Warrior, só as tops. Aí sim, meu amigo. Bom, esse é o canal DJ, o som que você vê. Continue conectado daqui a pouco, tem muito mais. Beleza? Continue conectado, vamos lá. Vamos lá.